Olá, muito boa tarde. Este é o nosso boletim legislativo desta quinta para deixar você por dentro de todas as notícias da Câmara e também de São José. E hoje é dia de sessão aqui na Câmara com votação de projetos de lei. Então, para você acompanhar as propostas que devem ser apreciadas pelos vereadores em plenário, a gente preparou uma reportagem com os principais projetos da pauta de votação. Dá só uma olhada. Três projetos da pauta da sessão desta quinta correm em rito urgente. O primeiro autoriza a Prefeitura a doar um terreno de propriedade do município para o Lions Club de São José. O segundo altera a lei complementar que rege a construção, ampliação e outras atividades que envolvem reformas e fiscalização de imóveis na cidade. Já a outra proposta altera regras da previdência do município. Já em rito ordinário, uma das propostas quer criar em São José o Programação Sustentável. A matéria de autoria do vereador Roberto do Eleven prevê parcerias com empresas para a construção de ciclovias e ciclofaixas na cidade, além de reformas daquelas já existentes. O vereador Lino Bispo tem dois projetos na pauta. Uma das propostas quer disponibilizar guardas municipais para atuar nas escolas e creches do município. A outra obriga as unidades públicas de saúde a garantir os direitos de mulheres que sofreram perda gestacional. Ainda no tema da saúde, um projeto na pauta de autoria do vereador doutor José Cláudio quer criar na cidade a campanha Outubro Rete, dedicada à conscientização sobre a síndrome de Rete. Já o vereador Júnior, da farmácia, apresentou um projeto para implantar uma política de cotas para atendimento médico e psicológico para pessoas portadoras de vitíligo. Júnior também é autor da matéria que prevê criar no município um cadastro sobre a violência doméstica. E na questão da proteção jurídica dos moradores, segue na pauta uma proposta da vereadora Dulce Rita, que autoriza a prefeitura a firmar um convênio com a AB para instituir a assistência judiciária municipal. Outra matéria da vereadora quer implantar na cidade uma política de cuidados paliativos para conforto e qualidade de vida de pessoas com doenças que não têm possibilidade de cura. Os parlamentares também devem apreciar o projeto do vereador Marcão da Academia, que autoriza a prefeitura a aderir ao programa Academia da Saúde, do Ministério da Saúde. Marcão também tem outra proposta na pauta, esta para a contratação de profissionais de educação física para atuar na Secretaria de Saúde. Segue também o projeto do vereador Fernando Petit, que altera a lei que define as normas para a vegetação arbórea na cidade. E a matéria do vereador Marcelo Garcia, que cria em São José o Dia da Igreja do Evangelho Quadrangular. Outro projeto, este de autoria do vereador Milton Vieira Filho, quer garantir o uso de câmeras de monitoramento para auxiliar na fiscalização de áreas de descarte regular de resíduos. Ainda estão na pauta propostas para denominação de rua e concessão de honrarias. A pauta completa você confere no nosso site, no ícone Pauta das Sessões. E vocês, está em busca de trabalho aqui em São José? Se sim, então é só ficar de olho na nossa agenda de serviços com as vagas de emprego disponíveis no PAT. O PAT, posto de atendimento ao trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para auxiliar de embalagem, auxiliar de escritório, auxiliar de recepção, babá ou doméstica, balconista açougueiro, caldeireiro, carpinteiro, costureira, eletricista de autos, eletricista de manutenção, estágio administrativo, estágio em engenharia, estágio em engenharia civil, estoquista, fiscal de piso, instalador de vidros automotivo, jardineiro, líder de embalagem, mecânico de manutenção, mecânico de manutenção de bombas, mecânico diesel, motorista de caminhão guinche pesado, oficial de manutenção, oficial de manutenção predial, operador de produção, operador de rolo, operador de telemarketing, operadora de caixa, pedreiro, supervisor de segurança, técnico em instrumentação, técnico metrologia, vendedor porta-a-porta e vendedor. Ainda há vagas para pessoa com deficiência no cargo de operador de telemarketing ativo. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PATE levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PATE fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E a OAB de São José dos Campos vai realizar um ciclo de palestras aqui na Câmara de São José na próxima segunda. Os assuntos vão abordar desde os desafios da guarda compartilhada até aspectos ligados à saúde. O evento é aberto ao público e tem como principal objetivo orientar a população sobre esses temas que ainda geram muitas dúvidas. E quem vai trazer para a gente todos os detalhes sobre o encontro é a repórter Tamiris Vick. Tamiris, é com você. Oi pessoal, oi para você que está assistindo a TV Câmara São José dos Campos neste momento. E agora a gente vai conversar com o pessoal da OAB sobre um evento bem importante que vai acontecer aqui no plenário da Câmara e que todos vão poder participar. Eles vão explicar um pouquinho mais para a gente sobre o exercício da guarda compartilhada frente aos diagnósticos médicos. Então este é o evento que vai acontecer aqui e todo mundo pode participar. Eu converso então primeiramente agora com o Wellington, a anunciação. O Wellington, conta para a gente um pouquinho mais então de como vai ser esse evento e o que vai ter aqui no plenário da Câmara. Primeiro agradecer a abertura do espaço da Câmara para esse evento que é promovido pela OAB na gestão do Dr. Marcelo Cajura. Esse evento foi elaborado pela doutora Tânia Alckmin e por mais cinco comissões da OAB. E nós vamos tratar de vários temas importantes. Perfeito, muito obrigada pelas informações, Wellington. Enquanto isso eu quero chamar a Rebeca, ela vai falar um pouquinho mais para a gente. A Rebeca Barbosa é presidente da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência e ela vai conversar. Então explicar mais um pouquinho do que vai acontecer, do que são essas palestras, né Rebeca? Obrigada pelas informações. Eu que agradeço pelo espaço. O evento ele vai contar com profissionais da medicina e profissionais do direito que vão tratar sobre a guarda compartilhada nesse momento de descoberta do diagnóstico de diversas deficiências. Então a gente vai debater e cada profissional vai trazer o seu ponto de vista e a sua vivência frente ao assunto, frente ao diagnóstico médico e como enfrentá-lo da melhor maneira possível. Perfeito, muito obrigada pelas informações, Rebeca. E como vocês podem ver, então pessoal, é a OAB, então conversando também e trazendo profissionais da saúde para falarem com a gente. E agora eu quero chamar a Bárbara Moura Telles, ela é vice-presidente também da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência e ela vai reforçar para a gente quais são todas as informações, o dia, a data e tudo mais. Por favor, Bárbara, conta então para a gente, faz esse convite para o pessoal e fala então a data, o horário, para quem quiser participar. Gente, esse evento, mais uma vez, a gente vai reforçar, ele está sendo elaborado pela OAB São José dos Campos e Paraibuna e é no dia 12, próxima segunda-feira, a partir das 18 horas e todos estão convidados. Muito obrigada, Bárbara, pelas informações. E agora para a gente fechar então com a Eunendes, ela que é presidente da Comissão de Prática Sistêmica na Advocacia, ela vai contar então para a gente como vai ficar os últimos detalhezinhos. Por favor, pode vir, Eunendes, faz o convite para o pessoal então. Boa tarde a todos. Então, fica esse convite a toda a sociedade aqui de São José dos Campos, porque este evento é um evento aberto, como já foi falado, e contamos com todos vocês, é um assunto que abrange muito a área de direitos de família, com aprofundamento na guarda compartilhada. Então, fica aqui o convite a todos vocês. Perfeito, muito obrigada, viu, Eunendes. E a gente vai deixar aqui para vocês também o endereço de e-mail, ele é bem extenso, mas se você quiser fazer a sua inscrição, pode entrar então, acessar, mandar por esse e-mail. Muito obrigada a todos, né? E essas são as informações de hoje. Muito obrigado, Tamires, pelas informações. E vamos ver a previsão do tempo para a tarde de hoje, também amanhã, sexta-feira. A tarde desta quinta-feira permanece ensolarada, mas com chances de pancadas de chuva. A máxima é de 27 graus e a mínima 16 graus. Amanhã, sexta-feira, o dia também será de sol, mas não deve chover. A máxima será de 28 graus com mínima de 15 graus. Bom, e como a gente viu na previsão, o sol está chegando, mas a gente passou por um período de muitas chuvas e elas devem continuar ao longo do mês, viu? Por isso, em dezembro e também nos primeiros meses do ano, a Defesa Civil realiza uma ação para orientar os moradores sobre os perigos de morar em áreas de risco. O trabalho pautado na prevenção vem evitar alguma consequência mais séria, envolvendo situações como alagamentos e deslizamentos de encostas. Chuvas fortes, ventos, raios e alagamentos como esse. A temporada de chuvas já começou e, com isso, o trabalho da Defesa Civil se intensifica por meio da Operação Verão, iniciada dia 1º de dezembro e que vai até o dia 31 de março. Nesse período, o órgão fica de prontidão, já que a qualquer momento pode haver ocorrências. São José dos Campos possui 53 áreas consideradas de risco, sendo que 35 delas correspondem a riscos de deslizamentos de terra e 18 com alta probabilidade de inundação. A maior parte dessas áreas fica na zona norte da cidade. Segundo o coordenador da Defesa Civil, José Benedito da Silva, toda a cidade é monitorada 24 horas por dia por meio de pluviômetros espalhados pelas regiões. A Defesa Civil faz o monitoramento no nosso índice pluviométrico do município. Então, hoje nós temos os pluviômetros distribuídos em vários pontos da cidade, principalmente os pontos mais críticos, onde a Defesa Civil faz esse monitoramento do nosso limite, vamos dizer assim, de saturamento de solo. Então, o São José dos Campos, hoje, ele é regulado em 80 milímetros do ponto máximo para sair de uma situação de observação para um estado de alerta. Então, a partir do momento que uma comunidade chega a esse índice pluviométrico, pelo acúmulo de chuva de três dias, a esse 80 milímetros, então já começa o trabalho de atenção, ou seja, a equipe fazendo o trabalho de campo, ou seja, indo até a comunidade e orientando a comunidade e também já fazendo a observação se ali já começam alguns sinais de escorregamento. E a informação é uma aliada para salvar vidas, tanto é que a Defesa Civil criou uma cartilha com orientações não só aqui na cidade, mas para cuidados em cachoeiras e outros locais abertos. O próprio José Benedito aconselha que a população fique atenta, principalmente nessa época do ano, as previsões meteorológicas e indica alguns sinais de perigo em situações de desastres, como árvores e postes inclinados, janelas emperradas, rolagem de blocos de terra, rachaduras e trincas. E José completa que neste verão as chuvas devem ser mais intensas. Nós tivemos um período de estiagem bastante longo e com poucas chuvas, Então a previsão meteorológica é que nesses próximos quatro meses, a partir de 1º de dezembro até final de março, vai ser um período de verão, mas com bastante chuvas, chuvas diárias, aquelas chuvas fortes, final de tarde, até mesmo trovoadas, com bastante intensidade e continuidade. Ou seja, nós vamos ter pelo menos até fevereiro aí bastante chuva. E para evitar o pior, a vereadora Dulce Rita acredita que o poder público deve fazer um planejamento das cidades e apostar em galerias de manutenção, que são sistemas subterrâneos para drenar a água, evitando alagamentos. Tem que fazer as galerias que se fizer necessárias nos pontos críticos, fazer a manutenção dessas galerias. Tem muitas galerias que já foram feitas em épocas anteriores, que por conta desse volume, aumento desse volume de águas, elas agora são subdimensionadas e insuficientes. Tudo isso é um problema que tem que ser feito com planejamento, para precaução que não aconteça os alagamentos e invasão de águas dentro das residências, como nós estamos vendo. Dulce Rita ainda defende que a Câmara deve apoiar campanhas de orientação sobre este assunto e que a Prefeitura, por meio do Fundo Social, deve estar organizada para fornecer recursos a quem precisa. Campanhas, eu acho que tudo passa pelas campanhas. Outra coisa também é alertar e outra que tem que ser feita, poderia. Ter um Fundo Social, ter uma Secretaria de Proteção e Defesa do Cidadão, atuante para dar esses recursos nessas horas de enchente, acudir a essa população que porventura possa estar precisando, uma coisa muito eficaz, muito rápida. E agora a gente fala de saúde e da campanha Dezembro Vermelho, focada na prevenção do vírus HIV e também da AIDS e na importância da busca por tratamento. Neste domingo, a Prefeitura vai realizar uma ação voltada para toda a comunidade, para conscientizar sobre os riscos da doença e também disponibilizar testes rápidos. O repórter Samuel Strasser está com todas as informações e vai passar tudo para a gente. Muito boa tarde para todo mundo aí do estúdio, boa tarde para quem está nos assistindo. Neste domingo acontece o último Conexão Juventude do ano e na Tenda da Saúde vão acontecer muitas coisas importantes. Além do atendimento que geralmente já acontece, como a aferição de pressão e outros acompanhamentos, também tem vacinação contra a Covid e ações voltadas para o Dezembro Vermelho, que é o mês de conscientização sobre o HIV. A principal ação é a informação, a principal arma é a informação. Então os técnicos de saúde, toda a equipe da Secretaria de Saúde vai estar orientando a população sobre o HIV, sobre a AIDS e também vai ter o teste disponível para quem precisar fazer. O Conexão Juventude acontece aqui no centro da juventude das duas horas da tarde até as sete horas da noite. É com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Samuel, pelas informações. E agora falando de cultura, é aquela hora boa do jornal, hora de saber qual vai ser a programação para o fim de semana. Vamos ver o que a Adriane Alves preparou para a gente na nossa Agenda Cultural? Você ainda está à procura do que fazer no seu final de semana? Então se liga nas dicas que eu preparei com muito carinho. Hoje é dia de Agenda Cultural. As tradições religiosas são partes significativas das expressões culturais de um povo. Refletem suas crenças, valores e o modo de vivenciar o mundo ao longo das gerações. Essa é a exposição no Museu do Folclore. E é daqui do Museu do Folclore que eu apresento a exposição A Espera do Sagrado. E a Janice Aboim vai contar para a gente como foi os preparativos para a exposição. Os preparativos se iniciaram com o pedido de um grupo, que é o Santo de Casa, para a montagem do presépio. Mas como já estava tudo pronto para a montagem, foi sugerido montar aqui dentro do museu. Então eu e a museóloga Mariana Boljade pensamos em fazer como replicando a noite. Fazendo bem no escuro como já é o que acontece no nascimento de Jesus, que acontece à noite. Então a pessoa entra, já se sente como se fosse uma noitinha, ouve as músicas e conhece vários tipos de presépio. Que a pessoa vai conseguir conhecer um outro tipo de trabalho dos figureiros aqui, dos fazedores aqui de São José. A misturação acontece de terça a domingo, das 9 às 17 horas. Nesta semana acontece o encerramento das oficinas de música e de teatro do Projeto Arte nos Bairros, promovido pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Vão se apresentar no palco do Cine Santana, os aprendizes das oficinas das Casas de Cultura. Prestigio o trabalho desenvolvido pelos artistas da cidade. Essa dica é para quem gosta de forró universitário e reggae. A banda Circulador de Fulô está de volta e se apresenta em São José dos Campos neste sábado. Não fique fora dessa! E para mergulhar no espírito de Natal, a Igreja Batista no Jardim das Indústrias apresenta a Cantata de Natal, Brilha em Nós. São duas apresentações no domingo, às 10h30 da manhã e 7h da noite. Venha se emocionar com a Orquestra Filarmônica do Vale, no último concerto da temporada de 2022. Um concerto musical que reúne músicos do Vale do Paraíba, executando um repertório eclético, com composições de grandes nomes da música clássica, como Vivaldi e Beethoven, e as obras contemporâneas. Vale a pena conferir! O Natal é uma das datas comemorativas mais especiais do ano, por suas comemorações e festas. Além das inspiradoras ceias e o clima que envolve a ocasião. Então vem comigo e acompanhe as dicas especiais que eu preparei! Essa é uma oportunidade para você aprender sobre harmonização de vinhos para festas de fim de ano. No workshop você vai aprender como fazer harmonizações de vinho com a comida e também montar as mesas para as festas de final de ano. Tudo ensinado por especialistas. Confira a programação completa e como se inscrever no QR Code. Os contadores de história, Natalina e Natanael, contam a história do Natal e da fada do Natal. A fada é responsável por vistoriar os locais e verificar se tudo está pronto para o Papai Noel realizar a sua chegada. Um espetáculo surpreendente, cheio de fadas, duendes e a participação da plateia. Conduzido por um pianista e um quarteto de cantores e cantoras. Com certeza vai encantar a todos. É neste sábado e domingo. E eu fico por aqui hoje, mas semana que vem tem muito mais Agenda Cultural para você. Até lá! Bom, então é isso. A gente fica por aqui com o Boletim de hoje. Mas amanhã o nosso encontro é no Semana Legislativa. O nosso resumão dos assuntos que marcaram a semana na Câmara. Daqui a pouquinho tem o Hora do Esporte com Vieira Júnior e Bruno Castilho. E as quatro, transmissão ao vivo da sessão. Até mais, um abraço! Legenda Adriana Zanotto